Confusão. Dificilmente não tem alguma discussão por ali. É isso, 10 horas e 40 minutos. Vamos para o próximo assunto, porque você, contribuinte que está com o IPVA de 2022 ou até de anos anteriores atrasado, vai poder parcelar esse imposto devido. A Secretaria da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná divulgaram nesta segunda-feira que cerca de 23,5% dos veículos tributados seguem inadimplentes neste ano de 2022, o que representa uma pendência de mais de 1,23 bilhão de reais frente ao valor lançado no começo do ano. O total do IPVA de 2022, para você ter uma ideia, é de aproximadamente 5,2 bilhões de reais e são pouco mais de 4,5 milhões de veículos tributados. Para quitar o imposto referente ao exercício de 2022, você tem então a opção agora de parcelarem até 12 vezes pelo cartão de crédito. Tal parcelamento é realizado por uma empresa terceirizada e você encontra todas as informações certinho. Se isso for o seu caso, você tiver interesse nesse parcelamento, entra no site oficial da Secretaria de Fazenda do Estado. Já em relação aos atrasos de anos anteriores, a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes, respeitando um limite mínimo de cada parcela de R$ 127,31. Este parcelamento, quando a gente fala então dos anos anteriores, pode ser feito através do portal do IPVA. Você acessa lá, contribuinte.fazenda.gov.br. O pagamento do imposto, a gente lembra, é requisito obrigatório para a emissão do certificado de licenciamento do veículo pelo DETRAN. O não pagamento do IPVA também impossibilita a transferência de propriedade do veículo, além de restringir a obtenção de certidão negativa de tributos junto à Receita Federal. O contribuinte que deixou de recolher o imposto está acumulando multa de 0,33 por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados os 30 dias, o percentual de multa é fixado em 10% do valor do imposto, então corra para conseguir ficar em dia com essas dívidas. Mas, permanecendo na inadimplência, o débito poderá ser inscrito na dívida ativa, além da inclusão do nome do proprietário no cadim estadual, o que impede de aproveitar eventual crédito no programa Nota Paraná e resulta em outros impedimentos, como o nome negativado junto a órgãos de proteção ao crédito, dificuldade de acesso a empréstimos e outras mobilidades. Fato é que não vale a pena. O repasse aos municípios, segundo os dados do Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro da Secretaria Estadual de Fazenda, o IPVA é a segunda maior fonte de arrecadação do Estado. Foram repassados valores que somaram mais de R$ 2 bilhões de janeiro a maio, por enquanto, depositados nas contas das prefeituras, valor que corresponde aos veículos licenciados em cada município. É 50% do valor arrecadado. Dessa forma, esse valor é utilizado sempre em políticas públicas, que devem ser voltadas ao cidadão, como nas áreas de saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação do Paraná, atrás apenas do famigerado ICMS, que também está em discussão e deve ser reduzido. Riva, está em dia com o imposto, o IPVA? Eita, estou. Agora só falta licenciamento, né? O documento nem chega mais, agora ele vem digital, você baixa lá e tudo mais. Mas é preciso, né, gente? Não aprende teu carro, não faz nada disso. O licenciamento, sim, se você estiver sem o licenciamento vagando por aí, pode te dar uma série de problemas. Agora, o IPVA não. Certo é que a gente precisa ter o cumprimento, se não vai para a dívida ativa. Já pensou ir para a dívida ativa do governo por causa do IPVA? Aí, por exemplo, se você precisar de uma série de coisas que tenham a ver com o governo, você não vai conseguir e tudo mais. Então, deixa em dia. É caro, é... E os veículos, a gente precisa lembrar aí, Manu, aumentaram de valor. E é 3,5% o IPVA do valor do carro. De acordo com a tabela FIP. Então, se o seu carro aumentou de valor, você vai pagar mais esse ano. Mas o certo é deixar ali quitadinho para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. O Rafael está comentando aqui na nossa live, na Jovem Pan Grupo RIC e Riva, que ele está lá em dia com o pagamento dos impostos, mas quer saber, e esse dinheiro todo, toda essa arrecadação, vai para onde mesmo? Vai para políticas de educação, de saúde, de segurança? Era para ir, né? Era para ir. O IPVA também é muito usado para estradas. Nós vamos demorar para ter pedágio, de novo, aquela série de coisas. O IPVA tem essa conexão já quase direta, né? Já sai com carimbo para esse tipo de coisa. E uma parte vai para o cofre único do Estado também. A gente só espera que isso seja revertido. Que o dinheiro, que o objetivo fundamental do dinheiro seja, de fato, revertido, como ele tem que ser revertido em benefício das pessoas, né? 10 horas e 45 minutos.